Boa noite, mochão! Já vai me perguntar o que eu vim fazer aqui? Vim fazer o que aqui? Buscar o meu arroba que você deu e apagou o pulpo. Como é feia? Até me deu uma arroba aí. Tenta me ir uma coisa antes de pedir te dar uma arroba. Quanto é que você cobra pra sustentar uma casa com três pessoas? Não interessa, eu quero ver uma arroba. Para, você é de brincadeira, sem graça. Vem aqui, amarelo, seu cabelo. Eita, como o cabelo tá hidratado. É o creme. Eita, cabelo feio da pele, parece que você não esquece todo machigado. Vai acabar com o meu álcool, esse aqui é caro. Oxi. O negócio caro, meu amor. Quanto é que tem na sua pochete aí, mulher? Aqui, cinquenta de quatro, cinquenta do outro, só por uma cem. Cinquenta, tá acabada, mulher. É, fecha a cara, rapaz. Xuxu, 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 como não tá feia. Você queria ter essa acabada, ó. Como aqui, ó. Cai fora, mohada. Cadê, Icon? Fala na frente. Cadê, Icon? Cadê, Icon? Como aqui, ó. Qual que é isso aqui? Vai tirar a lindosidade da pele. Idiota, velho. Sem graça. Você só traz essas pessoas pra casa de minha avó. Olha o cu de pinto lambendo beijamita. Adivinha por que eu tô assim, Gabriela? Não sei. Chute aí por que eu tô assim. Por causa do coronavírus. O que é que tá no momento? Oi? Por causa de que eu tô assim? Por causa do coronavírus. Errou por causa do seu mau hálito. Me diga qual é a graça, meu amor. Qual é a graça? Ai, desgraça. Ai, fruta. Ai, Tessa, que tapa é isso? Pra você aprender. Ai, JN, você não fez nada no JM, hein? Deixa ele rir, é bom? Rir da miséria dos outros? Vem, Gabriela. Você tá falando o que aqui na casa dos outros? Uma hora dessa ainda? Boa, tá falando também, velho. Eu vou ter um papo e ter umas amizades melhor que trazem alguma coisa pra casa de minha avó. Porque esse aqui, meu amor. Olha pra aí, só vem comer mesmo, velho. Só vem comer, fio. O que que aconteceu? Lá na frente você mostrou... Ah! Depois mandei olhar meus estudos lá, você mostrou no canal do JM subindo e descendo. Eu dei dois gritos que no instante ele voltou. Eicon, oi, Econ aqui. Oi, irmão, como é que tá você? Oxe, ó, já tá botando o dedo, Tessia. Aqui, peste, Tessia. Eita, Tessia. E aí, como é? É nóis, todo mundo na vibe. Eita. Sai, sai da frente. Eita, Tessia. Oi, falou que fala muito. Eu não gosto de inferno, não, Tessia. Você gosta de inferno, não, Tessia. Eita, peste. Nem fazendo inferno, não. Calma, Tessia. Eita, pula o muro. Eita, pegou. Eita. Acabou de meu pai. Eita, eita. Eita, bateu as costas, Tessia. Eita, boa. Meu pai, você vai deixar a sua filha brigar, meu pai? Oxe, 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 oxe. O que foi que teve? Bora, Emerson, entre. Oi, Tessia. Falou que fala muito. Oi, Tessia. Na frente. Eita, peste. Eita, peste. Oxe, 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 oxe. Tá mostrando? Pinto o cu de vermelho, meu filho. Aproveita que tá no meio da rua. Obrigado. Agora pare de brigar. Vocês hoje vim fazer o que aqui em casa hoje? Eu vim buscar o meu arroba. E você, Igor? E eu vim buscar o meu dinheiro pra me emprestar por você. Pra quem? Eu não tenho dinheiro. Oxe, oxe, o que é dinheiro? Tu tá aquele que é dinheiro, Tessia? Olha como tá suando, Tessia. Ele tá todo fechado. Isso que é dinheiro pra quê? Ali é a loja aberta de roupa, ali, ó. Você pensa aí com a Angélica, né? Quer sair com a Angélica. Ah, fala isso aí. Me empresta a chave do carro aí. Oi? Se você der, eu juro a você que eu rumo um bloco nesse seu carro novo. O choro que eu dei naquele dia, eu choro agora. De rumar o bloco. Olha, atrás daqui eu não vou falar muito, Tessia. Eita. Olha, beijamento, Tessia. Agora, esse amor de Deus, eu não aguento isso, não, velho. Quando ele vê você, parece que botou uma melancia no pessoal. Caiu aí, meu negócio. O peito tá no chão, acabada. Boa noite, minha família! Onde é a luz aqui mesmo? Acendi, acende aqui, fica. Gente, vocês juntos, fica muita feiura juntas. Que peixe é isso, meu amigo? Que negócio feio, viu? Olha que familhinha, viu, velho? Tão fazendo o que, gente, vocês? Até que enfim trocou a roupa, hein, Risadinha? Tá fazendo aqui, ó. Eita, parece que tava de pirulito. Logo eu vi, tinha alguma coisa. Entendeu? Entendeu? Onde é que serve esse sabonete pra lavar o tapetezinho, que o tapete fica alveio assim? Sai da frente, Camila. Vai, menina, que você não é espelho sem luz. Não, não. Não, não. Não, não. Vocês vão abrir pra mim hoje aqui? Não, não. Abre aí? Não, não. Abre aí, Carol. Não, não. Eu deixo eu cantando a vocês. O que é que tem no quarto? Carol. O que é que... Não, calma, calma, calma. Não vou passar, não. Sim, Carol, pessoal, o que tem no quarto? Eu nem vou pra lá. O que é que tem no quarto, Carol? Tá cheio de roupa o chão. Por que você não arruma a roupa, Risadinha? A sobrança é muita graça. Eu vou pegar durex. Hein? Eu acho que não era do carrinho. Eu não vou, não. Por que você não dobrou a roupa? Vou laver. Não, não, não. Vou laver. Eita, peste. Não teve tempo, não, foi? Eita. Eita, a barra da toalha, como fica aqui. É uma barra, é, pra fazer academia, é? Sai de baixo, Camila. Olha a televisão aí. Eu quero sair, Dedê. O chuchu cheio de negócio organizado. Isso aqui é o que, Dedê, mesmo? Vai se cobrar de roupa. Aqui é a gente picar cabelo, né? Essa daí, Camilinha. Bem rebocada a casa aí. Nunca terminou essa obra. Isso aqui é o quê? Água reserva, né? Quem tem Carol como filha não precisa de inimiga. Não. 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 Será que eu falei mais? Carol, a gente tá com 48 meses. Dando você me dar o meu amor. Fale pro povo aí quando você vai entender bem. Ai, pode ir muito perto, não. Sai. Ah, porque você fica feia, né? E de longe parece que tá de perto. Não tá vendo, meu amor? Olha, eu tô com... Vou a partir de qualquer dia. Agora eu posso até beber. Já tá na hora de... Qualquer hora pode ter já, né? Já tá no forno. Já pra que tu sair, já. Mas tem pra fora já, né? É pra isso. Oxô. Agora eu gosto dessa organização. Aquela organizada aqui é pra... A chuva não entrar, ela bota... Aqui é a frente daquela, fica top. Já vê só. Aqui é coisa de primeira, meu amigo. Alphaville 3. É, Alphaville 3. Como é o nome daquele negócio que guarda sapato? Sapateira. Pronto. E aquilo ali é o quê? Então, aquilo ali embaixo ali. Como é o nome daquilo ali? Ali... Ali... Ali é o quê ali, pai? Guarda sapato ali. Ali é o quê? Ela tá escondendo o quê? Ela tá escondendo. Ali é uma banheira, né, pai? Ali é uma banheira pra dar um banho em boneco. Não, rapaz. Ali é só a parteira da minha. Deixa a menina, JN. Bora, vai embora. Você falou mal dela por quê? Bora. Vai, se saia. Vai. Não fale mal da minha... Não fale mal da minha... Eu defendo vocês. Tá na comissão por vocês? Falso. Falso não. Tchau, gente. Moleque, o que você quer? Um arcante somente. Hã? Eu tenho um cara de insinuante. Debaixo. É, pai, tá aqui. Eu achei... Vai cair, mas... Fica o quê? Essa bacia tá grossa. Quer ar-condicionado agora? Que peixe! Quer ar-condicionado. Lá já é o que eu vi, né? Quarta é muito quente. Muito quente, né? É. Tá, vai mudar, viu? Esse povo vai se aproveitar, viu? Achando que eu tô rico. O que eu fico fazendo o vídeo? Toda ela pede uma coisa. É sobrancelha. Aí é ar-condicionado. Aí pede geladeira. Aí pede fogão. Não vou estar vendo nada que tudo pede. Vem ver minha outra tia aqui. Olha aí, você arrumou tudo. Vem ver essa minha tia. Vem ver essa minha tia. Ele é mesmo. Ô, varamista. Ô, varamista. Ô, Tessia. Gente, olha o ventilador de minha tia. Vem ver, Tessia. Vem ver o ventilador de minha tia. Você ia ver um desse... O ventilador que tem aqui, meu amigo. Agora... Por que você tá rindo da minha família? Você ia me chamar? Me chamar na paqueta. Tá bom, Deus. Você não dá dinheiro do Uber, Péu. Meu amor, eu quero te dar o dinheiro de um creme dental. Você tá com um bapho de bosta pura. Tamo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ô, meu amor. Aí só se for o seu creme dental. Aí você compra a house, ó. Big, big. Não sei como é que eu me chupo essa língua. Eita, desgraveira. Eita, Gabriel. Gabriel, mulher. Gabriel, eu te dou 20 mil reais pra você beijar a boca de Tessia. Quero não, obrigada. Mentira. Oi, Tessia. Cu de pombo. Teste de arrumba navio. Chegou pitombo. Peito de azeitão de cu de pombo. É porque é cabelo de gizadinho todo bagunçado. Ô, meu amor. Você queria ter um cabelo desse que não tem produto nenhum, meu amor. Nele aqui, cabelo natural. Não, natural também não. É natural sim, meu amor. Naturalzíssimo. Passou aqui, enrolou, ó. Ó. Oxi. A bucha. Acerola? Tá indo pra onde a cerola? Comprou um salgado ali. Hã? Tira esse chapéu aqui. Pô, velho. Cortou o cabelo por que a cerola? Amanhã mandou, velho. Tá indo pra onde sem camisa a cerola? Pô, é mesmo, né, velho? Rapaz, não fica em nós, não. Não tá vendo que tá de 40 anos todo mundo, não, rapaz? Que nada, pô. Corona, vi. Ai, ai. Corona, eu não me pego, não. Eu sou muito feio pra me pegar, velho. Eu gosto da sinceridade dos seres humanos. Vai, rapaz, vai. Vê isso que eu gosto do seu cocanhar. Depois, depois dessa sinceridade, eu vou deixar você ir. Vai, vai, rapaz, vai. Aproveitar que tá todo mundo aqui, reunido aqui. Todo mundo reunido aqui, no muro. Que intrudor. Eu vou fazer uma resposta. Eicon. Fala ou não fala com a Angélica no WhatsApp? Por que todo mundo tá... Pode perguntar ao seu marido? Sim, meu filho. Todo mundo perguntar tem que responder logo. Sim ou não. E você? Por que você tá com essa cara cínica, sonsa? Olha como é cínico. Você é cínico, viu, velho? Muito boa com sua cara, bicho. Eu tô muito boa. Viu? Escuta, mas ainda bem que eu tomei meu remédio da pressão. Oi! Olha que infeliz. Botouro. Eita. Por que você? Eu perguntar você, cadê sua linha? É que eu não faço inferno não, bicho, gente. Que eu sou o olho que tudo vê. E a boca que tudo fala. Boa parte de brilho, eu vou falar de vocês que eu não tô de fazer inferno não. E fiquem em paz, vamos ficar em paz, vamos ficar em paz.